Então, vamos lá? Bom, conforme eu combinei aqui com vocês, eu tenho um objetivo de até o final de 2021 deixar a sua carteira mais diversificada em diferentes classes de ativos e fazer você ter uma rentabilidade ainda maior. Esse é o nosso compromisso aqui do canal para 2021. Então, para isso, eu vou trazer diversas outras classes de ativos que não sejam fundos imobiliários, que não sejam ações, não sejam só renda variável, para continuar trazendo renda variável e tudo mais, mas eu quero também trazer para vocês a renda fixa. E lembrando, novamente, um dado que eu vou falar para vocês. E, historicamente, a renda fixa pagou melhor no Brasil do que a renda variável, se a gente analisar. Principalmente pelas altas taxas de juros que a gente mantém historicamente. E agora a gente está começando de novo a ver essa taxa de juros subindo. Então, quem não tem renda fixa na carteira ainda em 2021 vai ficar para trás. E hoje decidi trazer aqui dois tipos de investimentos de renda fixa que são muito importantes para qualquer carteira, que são as LCIs e as LCAs. Para quem não sabe o que elas são, LCIs são letras de crédito imobiliário e LCAs são letras de crédito do agronegócio. Eu falava agrícola há muito tempo, mas não muda quase nada, mas é do agronegócio de modo geral. Então, o que acontece? Esses dois investimentos são isentos de imposto de renda. Completamente isentos, Saúl? Sim, completamente isentos em qualquer valor. Então, eles não têm aqui a cobrança de IR, que é muito comum na renda fixa. E para quem não sabe, a renda fixa tem a famosa tabela regressiva do IR. Então, até seis meses você paga 22,50% de IR. Ou seja, se é investimento inferior a seis meses, você paga 22,50%. Tu come quase toda a sua rentabilidade. É brincadeira, mas come muito. A gente come 22,50% da sua rentabilidade. Se você ganha R$100,00, você vai pagar R$22,50 só de imposto. Imagina, reduz muito o potencial da sua rentabilidade. Se é de seis meses a um ano, você tem que pagar 20%. Se é de um ano a dois anos, você paga 17,50%. E se é mais de dois anos, você paga 15%. Então, sempre que você estiver falando de um prazo mais curto, principalmente as LCIs e LCAs vão ser uma mão na roda, não só para prazos curtos, porque muitas vezes você encontra elas pagando um valor altíssimo, que é o que eu vou mostrar para vocês. Mas, antes de tudo, eu quero explicar de verdade, profundamente, o que é cada um desses dois tipos de investimentos. Porque essas letrinhas, essa sopa de letrinha do mercado financeiro, acabam irritando a gente, deixando a gente sem entender muita coisa. Eu sei que muita gente é novata no mercado de investimentos, e por isso eu vou explicar aqui o que significa cada uma dessas siglas. Então, a primeira coisa que você tem que entender, falando de LCI, é o seguinte. Quando uma pessoa chega num banco ali para pedir um empréstimo, e fala assim, olha, eu queria comprar uma casa, eu quero um empréstimo aqui. Aquele dinheiro que o banco empresta para essa pessoa, normalmente, não é o dinheiro do próprio banco. O dinheiro que o banco está emprestando é o de um investidor que comprou uma LCI. Por isso que a gente chama ela de letra de crédito imobiliário. E por isso que ela não tem imposto de renda, porque o governo quer incentivar ali o mercado imobiliário. Ele quer incentivar que a pessoa tenha a casa própria dela. Então, você chega lá e pede um dinheiro para o banco. O banco vai pegar o dinheiro dos investidores de LCI, muitas vezes de diversos investidores, ou de um parrudão que emprestou muito dinheiro ali. Ele vai pegar esse dinheiro, ele vai ser o intermediador aqui, e vai emprestar esse dinheiro para outra pessoa. Nesse ponto, você deve estar perguntando assim, Raul, então o investimento está arriscado, porque pode ser que essa pessoa não consiga pagar aquele financiamento que ela fez. Eu mesmo já não consegui pagar um mês o meu financiamento, aí eu ficaria sem receber minha rentabilidade? Não. O banco vai fazer essa intermediação e o banco vai cobrir para você. Ele é o garantidor de que essa operação vai acontecer. Se o cliente não pagar, o problema é do banco que fez ali uma má escolha. Então, o risco que você tem é unicamente o risco da instituição financeira. E aí vem a segunda pergunta, Raul, e se essa instituição financeira falir depois que eu emprestei o dinheiro para ela? Para isso, a gente tem o famoso seguro da FGC ali, o fundo garantidor de crédito, que garante que um investimento até R$250 mil ali, ele consegue cobrir para você. Então, se você emprestou menos de R$250 mil nessa LCI, você seria coberto ali. Então, todo título de LCI tem a segurança da FGC, porque é um título bancário, ou seja, emitido por um banco. Sempre que tiver um título que foi emitido por banco, ele tem FGC. Então, é muito importante. Se foi emitido por outras instituições, você tem que avaliar ali se tem ou não, mas quando é por banco, necessariamente tem o FGC. O fundo garantidor de crédito foi criado pelos bancos para dar mais segurança para essas operações. E aí, você vai me perguntar, Raul, e a LCA? Cara, é o mesmo sistema, o governo brasileiro, como um dos nossos maiores setores é o setor do agronegócio, responsável por boa parte do nosso PIB, ele também quer que esses fazendeiros ali, produtores rurais, que eles tenham uma grande linha de crédito a qualquer momento, porque é isso que sustenta o nosso país. Então, é importante ali que eles tenham acesso a crédito sempre que eles quiserem. Para isso, o governo incentiva também a gente emprestar dinheiro para essas pessoas por meio da letra de crédito do agronegócio. Então, você empresta recursos para financiar o setor agrícola de modo geral. Quando você compra o LCA, você empresta dinheiro para o setor agrícola e recebe um percentual. Ou seja, da mesma forma, os bancos usam a LCA para emprestar dinheiro e remuneram quem emprestou dinheiro para o banco. O banco é um mero intermediador em a maioria dos casos. Aqui, depois que você já viu isso, você deve estar falando assim, cara, tudo bem, Raul, eu entendi isso aí, mas eu já tinha visto algumas LCIs ou LCAs na minha plataforma de investimentos, na minha corretora lá, e quando eu dei uma olhada, tinha LCIs muitas vezes oferecendo abaixo do CDI. Cara, eu não vou emprestar dinheiro para ganhar abaixo do CDI. Então, eu estava oferecendo ali 90% do CDI e a gente encontra CDBs ali, com o mesmo nível de segurança, oferecendo 100% do CDI. Ou mesmo você investindo no Tesouro Selic, você tem 100% da taxa Selic, que é ainda 0,10% acima do CDI. Então, assim, por que eu colocaria meu dinheiro no LCI e LCA? E aí, de fato, você se esqueceu da coisa mais importante que é aquela isenção do IR que eu te falei. Então, vamos fazer uma simulação para a gente ver na prática como que funciona essa alíquota do IR inserido lá, como que ela prejudica o seu retorno? Então, imagina o seguinte, um CDB rendendo 100% do CDI em 365 dias. Esse é um erro redondo, acontece sempre, um engano redondo de muitos. Então, você vai lá investir R$1.000 nesse CDB ali que está rendendo só 100% do CDI. Um CDB ruim, né? Normalmente, CDBs tem que render um pouquinho mais. Então, ali ele rende R$1.034,13. Você fala assim, porra, rendeu bem, né? Ganhei R$34,13 no ano. Ou se você achar pouco, é só você simular isso aí. Com R$100.000, você vai ver que já dá uma porradinha gostosa ali. Mas aí, quando a gente olha a alíquota de IR, você vai ter que pagar 17,5% em cima desse rendimento. Tirando, então, 17,5% da rentabilidade, você não tira do valor todo, você vai ter ali R$5,97 só de impostos. Então, você teria, no final do período investido, R$1.028,16. Agora, se você pega um LCI rendendo só 90% do CDI, qual que você acha que vai ganhar, né? Então, um LCI rendendo 90% do CDI em 365 dias, investindo R$1.000, você não tem imposto nenhum. Você recebe líquido, tá? R$1.030,67 de retorno. Então, você acabou tendo um retorno maior investindo no LCI do que você teria investindo ali num CDB. E, ao contrário do que eu mostrei aqui, a gente tem diversos títulos pagando 117% do CDI. Muitas vezes, tem algumas LCIs oferecendo uma taxa mais IPCA, por exemplo, 4,67% mais IPCA e tudo mais. E como é de padrão aqui do canal, eu não gosto só de falar, eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente poderia, né? Na prática, eu não vou comprar um LCI, não quero comprar um LCI hoje, mas eu vou te mostrar como a gente poderia investir no LCI se a gente quisesse aqui. Então, aqui eu vou abrir a ISA, né? Que é a plataforma onde eu acho que tem os melhores títulos, mas vale a pena você conferir sempre em diversas corretoras pra você ver quem tá oferecendo as melhores taxas, tanto em CDB, quanto em LCI, quanto em tudo. Pra quem não sabe, quando a gente fala do mercado de ações e fundos imobiliários, as ofertas são sempre as mesmas, né? Se você abrir a Rico, ou a Clear, ou qualquer outra, né? Ou a XP, ou se você abre a ISA, ou se você abre a Guide, ou qualquer outra, você vai encontrar as mesmas ofertas de ações e de fundos imobiliários. Quando a gente fala de renda fixa, a gente tem uma oferta diferente, ou fundos de investimento, em cada plataforma de investimentos. Por isso é importante você ver ali quais estão oferecendo as melhores taxas pra você. Muita gente não sabe disso, e isso é um erro, tá? Então, você vem aqui em renda fixa, olha, aqui você pode vir na renda fixa, eles são títulos de renda fixa, né? A LCI e a LCA. Então, aqui nos bancários, aqui a gente vai clicar, né? Porque são títulos bancários, aqui a gente tem outros tipos de títulos, então a gente pode vir aqui, nos bancários, e aqui você vai descer até encontrar LCI's e LCA's. Então, aqui você tem, ó, LCA's, ó. Então, aqui você tem, ó, Banco Bocom BBM rendendo 107% do CDI, Banco BTG Pactual rendendo 109% do CDI, no LCA, né? 106% do CDI, por aí vai. Ou aqui um LCI, ó, do Banco Daicoval, 107% do CDI, 107% do CDI, 107% do CDI, 105% do CDI, 103% do CDI. A LCI e a LCA são bem parecidas. Aí você pode me perguntar assim, Raul, cara, eu não sei quanto vai dar em média, 107% ou 108% do CDI. Aqui nessa plataforma, a gente tem a rentabilidade anualizada, tá? Tem uma fórmula desse cálculo, como ele é feito embaixo, você pode ver, mas aqui ele te dá uma ideia, ó. Então, em média, 9,62% ao ano. Então, você pode comparar ele com o pré-fixado, ou com outros, né? Pra você ver a rentabilidade efetiva disso. Você tem também aqui, outros LCI's, que é o que eu falei pra vocês, LCI's e LCA's, você tem elas com o CDI mais alguma taxa. Então, por exemplo, CDI mais 0,50%, né? Acaba ficando uma taxinha um pouco maior ali. CDI mais 0,40%. Então, acaba tendo esse tipo de título também. E tem essas LCA's, como eu disse pra vocês, cobrindo o IPCA. Então, por exemplo, olha, tô com medo da inflação, não sei o que vai acontecer. Você pode pegar um título, que além da taxinha, né? Uma taxa menor, normalmente, do que seria oferecido. E é importante você pensar nisso aqui, porque você fica com dinheiro preso por muito tempo, olha só. Então, até 2031, né? Então, é importante você pensar aqui nesse prazo também, tá? Porque essas que oferecem um tempo maior, você não pode resgatar. LCI's e LCA's, normalmente, você só resgata no vencimento. Então, é importante você olhar essas taxas aqui pra você prestar atenção. Mas aqui você vê, IPCA mais 4,42%, IPCA mais 4,15%, o BTG aqui oferecendo bons títulos. Então, você pode ir dando uma olhada aqui, tem diversas LCA's também, com outros tipos de rentabilidade, né? Até pré-fixadas, olha. Então, 10,3% ao ano, 9,97% ao ano. Essa daqui, a LCA ou LCI pré-fixada, você tem ali exatamente a garantia dessa rentabilidade. Então, você tem certeza, né? Que nesse prazo, você vai receber 10,03% ao ano. Não é igual a ações, que pode oscilar, né? Ela é fixa. Por isso que eu falo pra vocês que é muito importante a gente conhecer esses títulos. E aqui você tem LCI's também a 7,59, a 6,95, em prazos ali, até relativamente mais curtos, né? Tem até prazo de 90 dias ali, a 4,14% ao ano. O importante também é você avaliar aqui qual a segurança dessas instituições que estão pedindo esse empréstimo, tá? É muito importante. Daqui nessa estrelinha, significa que tem a cobertura da FGC. E você pode ver aqui também que é isento de tributação nesse símbolozinho cinza aqui, tá? Então, muito importante você prestar atenção. Você pode analisar a segurança, já ensinei aqui como analisa a segurança de instituições financeiras antes de emprestar o seu dinheiro porque mesmo tendo um seguro, né? A gente faz seguro pra não usar porque você pode ter aquele constrangimento ali de ter que fazer aquele rolê todo, ter que esperar antes de pagarem e tal. Então, é isso aqui que eu queria trazer pra você. Acho extremamente importante aqui você começar a conhecer mais títulos de renda fixa. Se você gostou desse vídeo, cara, é importantíssimo você comentar aqui pra mim pra eu entender, né? Que esse tipo de vídeo é o que vocês querem. E o negócio é o seguinte, pra você que quer aprender a investir no Brasil, no mundo, renda fixa, variável, cara, pra você que quer dominar esse assunto mesmo e você não tem tempo pra esperar, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você conhecer a minha escola de formação de investidores, tá bom? Então, um beijão pra vocês. O vídeo de hoje foi só. Pode clicar lá, cara. Você pode conhecer. Você não vai pagar nada pra conhecer, né? Então, pra conhecer, você vai conhecer de graça, dá uma lida ali e vê se faz sentido pra você. Um beijão. Até o próximo vídeo.